É, Leila Pereira, eu acho que a senhora vai ter que se explicar diante de tantos conflitos e confusões que estão existindo aí dentro do Palmeiras. Conselheiros fazendo nota, aqui fora a gente fazendo um barulho tremendo e eu acho que o cerco tá fechando pro senhora. Então, nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, fique com a gente. Antes de mais nada, eu peço pra você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, porque o que eu vou falar aqui é de um conselheiro de dentro do Palmeiras. Portanto, é muito importante e interessante pra você. Eu espero que você goste, não se esqueça de dar o like e mais uma vez eu peço, compartilha esse vídeo. Agora, nesse exato momento, eu tô gravando o vídeo 2h51, acabei de receber um documento dos conselheiros do Palmeiras. No início da tarde de hoje, um documento endossado por 27 conselheiros, assinado formalmente por 25, foi enviado pra senhora presidenta Leila Pereira, ou presidente, do jeito que você achar melhor, da Sociedade Esportiva Palmeiras. O documento solicita transparência ampliada aos contratos da Crefisa em virtude do conflito de interesses estabelecidos na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bem como que o processo de escolha ou renovação do patrocínio seja conduzido de maneira transparente e com participação dos conselheiros. O documento também pede que a diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras faça diversos esclarecimentos ao conselho. Segue o documento. Vou deixar ele aqui, óbvio. Esse documento eu vou ler por completo hoje na live, 11 horas da noite, aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço a sua participação. Portanto, já é um movimento. E esse movimento, eu agradeço a você que tá aí do outro lado, que está conosco aqui, brigando pra que o Palmeiras seja mais transparente, a direção do Palmeiras seja mais transparente com os torcedores. Você que consome o produto Palmeiras. E isso daqui que importa pra gente. Não é técnico, não é presidente, não é vice-presidente, não é diretor de futebol. O que importa pro torcedor palmeirense é isso aqui, ó, caminhar bem. Eu espero que tomem uma atitude. E aqui fora vai ter barulho, parece que a mancha vai fazer barulho também. Tudo nos conformes, na passividade. E eu acho que nós temos sim o direito de reivindicar o que nós queremos do Palmeiras. Nós queremos um Palmeiras mais forte. E nós estamos encaminhando pra um Palmeiras bem mais fraco do que já foi. Isso é o que a Leila Pereira vem falando, vem fazendo a todo instante. Não sendo uma presidente ativa, da forma como achamos que seria. Na verdade, eu não. A forma como ela entrou, de uma forma sorrateira, no conselho do Palmeiras, onde eu deixo aqui o documento, ó. Ela burlou o sistema. E eu, com toda clareza, eu posso falar, e com muito orgulho, eu nunca fui a favor disso. Coisa errada, que começa errada, tende a terminar errado. Eu quero estar errado. Eu quero ser o errado da história. Mas pelo que se encaminha, as coisas não estão legais lá dentro, e os conselheiros estão olhando pra isso. Segunda-feira tem uma live com um conselheiro aqui, Pepe Reale também, e eu quero muito a sua participação. Mas, portanto, hoje ainda nós temos a live, tá bom? Conto com a participação de vocês. Nem vou editar e já vou subir esse vídeo do jeito que tá. Preciso da sua participação e do seu compartilhamento. A diretoria vai ter que se explicar, principalmente a senhora Leila Pereira. O cerco tá fechando pra você, cara. Se liga.